Vamos dar início a entrevista coletiva com o lateral esquerdo Patrick Bray, aqui na cidade de Maceió. Patrick, a primeira pergunta. Dos últimos seis pontos, o Botafogo só conquistou um. Isso pressiona e obriga a equipe a jogar pela vitória na próxima partida? Cara, o Botafogo, a realidade, a gente sempre joga pensando na vitória, né? Mas se for olhar pelos números, nos últimos quatro jogos a gente ganhou dois, empatou um e perdeu um. Então a gente vem numa sequência boa, por mais que tenha perdido o penúltimo jogo, empatado esse fora de casa. Mas eu acho que a gente está numa sequência boa e vamos manter isso para colher bons resultados. A segunda pergunta, Patrick. Mesmo ficando ausente contra o Juventude, você voltou a ser titular contra o Sampaio Corrêa. O que significa para você individualmente essa confiança do técnico e você vive o seu melhor momento no futebol? Cara, acho que é muito importante a gente se sentir bem em campo, ter a confiança dos companheiros e do treinador também. Acredito que eu venho fazendo boas partidas. Então essa confiança é super importante para continuar fazendo isso. A terceira pergunta, Patrick. O CRB é um time que não perde como mandante desde o dia 27 de maio. Jogo pela nona rodada do Brasileiro. Esse retrospecto ao adversário jogando em casa assusta? E o que fazer para sair com o resultado positivo dessa partida? Cara, eu acho que todo jogo na Série B é muito importante para a sequência do campeonato. Campeonato muito difícil, muito aguerrido. Então independente do time ter várias vitórias ou várias derrotas em casa, sempre vai ser um jogo muito palheiro, muito duro. E a gente vai com certeza trabalhar muito para conquistar a vitória. A próxima pergunta para você, Patrick. O CRB é um time que joga um futebol ofensivo. Isso para o Botafogo é bom? Que poderá no contra-ataque voltar a fazer gol e conquistar a primeira vitória no retorno da competição? Eu acredito que um time que joga ofensivo com certeza deixa alguns espaços, né? Porque ele está propondo o jogo, então o contra-ataque é uma boa opção. Mas a gente também sempre vem tentando propor o jogo e fazer o nosso futebol, que é o que a música pede para a gente. Então vai ser um grande jogo e espero que a gente saia com a vitória. E a última pergunta, o Marcelo Chamusca deixou bem claro na última entrevista dele que o Botafogo não tem investimento para sair ganhando de todos os clubes da competição. O negócio é ter os pés no chão com a campanha e até onde o time pode chegar na Série B. Essa situação pode gerar uma acomodação no elenco? A ambição dos jogadores pode superar a expectativa mais conservadora para a campanha do Botafogo? Cara, eu acredito que todos nós temos muita ambição de vencer sempre todos os jogos, como eu falei. A gente só tem que ter a cabeça no lugar e entender que a Série B é um campeonato muito difícil e que às vezes a gente vai tropeçar em uma situação ou outra. Tanto que clubes com grande investimento, como o Ceará ou o próprio Sport ou outras equipes com maior investimento que a gente, já tropeçaram. Então isso é natural em uma Série B. Isso faz parte. O importante é a gente ter a cabeça no lugar e manter o foco de que a gente sempre quer vencer e ter a consciência de que às vezes não vai acontecer.